Aleluia! Anunciamos Jesus! Vai para o ar! Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus dizendo... Esse homem se reúne com os pecadores e faz até refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai... Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai então dividiu o seu bem entre os filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para uma região distante. Onde gastou todos os seus bens numa vida desenfrenada. Música 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 Quando havia perdido tudo... Sobreveio sobre a região uma grande fome. Música E ele passou a sentir necessidade. Música Então foi pedir emprego a um homem do lugar que o mandou para o campo cuidar dos porcos. Música O rapaz tentava se alimentar com a comida dos porcos, mas nem isso lhe dava. Música Música Então ele caiu em si e disse... Música Eu vou embora! Música Vamos voltar para o meu pai. Música Música E dizer... Música Pai! Música Música Eu peguei contra Deus. Música E peguei contra ti. Música 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 Trata-me como um dos seus empregados. Música 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 O jovem então levantou e partiu para a casa do pai. Música Música Quando estava chegando, o pai o avistou e sentiu compaixão. Música 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 Correu-lhe a um encontro. Música 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 Pai... Música Música Eu peguei contra Deus, e peguei contra ti. Música Música Já não mereço ser chamado de seu filho. Música 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 Mas o pai mandou chamar um empregado. E disse, tragam a melhor túnica para vestir este meu filho Coloquem anel nos seus dedos, sandálias em seus pés Tragam um novilho gordo E matai-o, porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E iniciaram a festa O filho mais velho estava no campo trabalhando Ao voltar, ao chegar perto de casa Ouviu música e barulho de festa Chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo O que está acontecendo aqui? Seu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu irmão com saúde Sai daqui! Mas o irmão mais velho se irritou e não queria entrar O pai saindo foi ao encontro do filho mais velho E insistia para que entrasse Mas este filho disse Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedeci a qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Matas para ele um novilho cevado Filho Sempre estivesse comigo Tudo que é meu é teu É preciso festejar Alegrar-nos O teu irmão estava morto E voltou a viver Ele estava perdido E foi encontrado Meu irmão, minha irmã Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E hoje Neste terceiro domingo da quaresma Do ano C Queremos louvar o Senhor Por uma parábola belíssima Que ele contou Aliás, as parábolas são sempre bonitas Mas esta Que é proclamada hoje Que nós vimos na encenação Do filho pródigo Esta é realmente Uma história especial Onde Jesus colocou Toda a sua criatividade E mostrou todo o carinho Que ele e o Pai Tem por nós Nesta parábola Entram três figuras O Pai O filho mais velho O filho mais novo O Pai Um homem Que tem uma capacidade Invejável De respeitar A liberdade dos filhos Os trata como adultos Não os prende Quer tê-los sim ao seu lado Mas por convicção deles Mas um pai que tem um coração Assim, aberto A ponto de quando depois O filho resolve voltar Ele que está esperando Para abraçá-lo E não para ouvi-lo Que nem deu importância à história Mas para abraçá-lo Temos também O filho mais velho Uma pessoa Cumpridora dos deveres Exata Aquilo que a gente diria Um filho certinho Fazia tudo o que era obrigado Mas ao mesmo tempo Um filho que esperava a retribuição Eu faço isso E espero aquilo E temos o filho mais novo Que dá o nome à parábola Filho pródigo Pródigo É aquele esbanjador Aquele que gasta sem pensar De forma até Irresponsável E ele decide partir Partir para uma aventura Por quê? Não tinha liberdade na casa do pai? Tudo indica que tinha Se o pai deixa até partir Mas talvez aquele espírito de aventura De sempre ficar imaginando Ah, lá que eu vou ser feliz Não é também aquilo Que muitas vezes nós experimentamos? Sim, o pecado Sempre aparece Diante de nós Como aquela possibilidade De ter o máximo de felicidade No mínimo de tempo Uma felicidade intensa Profunda E queremos fazer aquela experiência Quando alguém Se deixa conduzir Pelo caminho da droga No fundo O que está pensando? Eu vou fazer essa experiência Eu vou me drogar Vou tomar tal pílula Aí eu vou sentir o máximo De felicidade E felicidade duradoura Quando alguém Busca qualquer tipo de pecado Sempre pensa Ali, fazendo aquilo Finalmente eu vou conseguir Aquilo que o meu coração Tanto deseja E a pessoa faz E qual é o resultado? Aquela decepção Sentida pelo filho Quando acabou o dinheiro Enquanto tinha o dinheiro Era uma festa Tinha os amigos Acabou o dinheiro Os amigos Desapareceram Ficou ele com a sua verdade Então essa história Do filho pródigo É um pouco a história De cada um de nós É de ver com quem Você se identifica mais Com o pai Aquela bondade Aquela capacidade De trabalhar Para o outro E deixar o outro Crescer Ou então você é Aquele filho certinho Mas que também Quer uma resposta A altura do seu comportamento Daquele comportamento Que você julga Adequado Ou você é Ou você é O filho pródigo Sempre sonhando Com a felicidade Mais profunda Aquela que ainda Não experimentou Sempre sonhando Com uma vida plena E em vista disso É capaz De largar sua vida Seus projetos E tudo Não é isso que acontece Quando por exemplo Dá um exemplo aqui Um pai que tem Dois filhos Três ou quatro De repente Deixa a sua esposa Deixa os filhos Para se unir A uma outra pessoa Que conheceu Ele acha Que não vai ser feliz Se não viver agora Em função Dessa nova proposta A esposa Os filhos Acha problema deles Ah eu tenho o direito De ser feliz Que direito Mas é aquela ideia De que Sem aquela experiência Eu não vou ser feliz Não nos deixei Senhor Cair em tentação Anunciamos Jesus Vai para o amor